Só um grande amor é mais que orgulho Só um grande amor te pede que volte Só um grande amor é mais que a vida É o meu grande amor pedindo pra te encontrar O tempo passou, só que nada mudou O mesmo vazio de antes Tua voz eu ouvi, nosso mundo eu senti E a mente vem recordar Do mesmo perfume, do mesmo olhar Do beijo que o tempo guardou Me invade a razão, toma o coração E a saudade me faz lembrar Faz lembrar Só um grande amor é mais que orgulho Só um grande amor me pede que volte Só um grande amor é mais que a vida É o meu grande amor pedindo pra te encontrar Olhe o telefone, eu penso em ligar Saber o que eu sou pra você Começo a tremer e até me arrepender É medo da solidão Que imagens dominam o meu pensamento Trazendo você sempre aqui É pura ilusão, coisas do coração E a saudade me faz lembrar Faz lembrar Só um grande amor é mais que orgulho Só um grande amor te pede que volte Só um grande amor é mais que a vida É o meu grande amor pedindo pra te encontrar Fala que vai voltar 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 Só um grande amor É mais que orgulho Só um grande amor Te pede que volte Só um grande amor É mais que a vida É o meu grande amor Pedindo pra te encontrar Pedindo pra te encontrar Pra te encontrar Oh Amém.